Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Lembrando, eu sou o Daniel, hoje tá comigo de co-host aqui, o meu sócio, novo sócio da Lurivídeos, o Lúcio. Eu mesmo, queridos. Tão com saudade de mim, né? Ah, meu queridinho greca. Hoje tá batendo um papo aqui com o Basejumper e também ele é empresário do mundo do Bang Jump. É bandi ou bangi? Bandi. É bandi. Isso, como se fosse DI no fim. Ah, então, porque eu escutava os dois e nunca soube. Eu sou péssimo no inglês e nunca soube. Um cara que eu sou fã, muito fã. Ó, vou fazer o seguinte, eu nunca pedi pra fazer isso. Nunca. Eu quero que você vá agora, o arroba dele tá aqui embaixo, o Instagram dele tá aqui embaixo. Eu quero que você vá lá no Instagram dele, pausa o vídeo, pausa, é gravado, pausa. Vai no Instagram dele e vê um vídeo dele saltando de um balão ali em campo largo. Em campo largo, né? Campo largo. Vai lá, vê esse vídeo, depois você volta aqui pra curtir esse papo, porque vai ser irado. Cara, brigadão você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Participar. Eu sou um grande entusiasta do teu esporte, não pratico. Trouxe você aqui com aquele interesse, né? Vamos ver se é perigoso, pra ver se eu vou mesmo? Vamos ver se eu cheguei e tô vivo aqui. Se ele tá vivo aqui, bicho? É que tá dando tudo certo, né, cara? Pode ser sorte. Pode ser sorte. É verdade. Não, sorte não é... O papai do céu dele é... Sorte não é porque tem que... Eu fiquei sabendo que tem curso pra fazer esses negócios aí, tem que ter muito conhecimento. Não, a gente vai falar, eu vi um vídeo dele no Instagram, vi um vídeo dele no Instagram, eu tava falando aqui, meu irmão, eu gelei. Eu vi o vídeo, eu gelei. Ele fez um salto de uma ponte, né? Isso, no Rio Grande do Sul, V13. É, que deu um... Você saltou no base jump, a paraquedas abriu e voltou, você foi pro meio das árvores, assim. Isso. Tá lá no teu Instagram também? Tá lá também. Cara, aquilo ali, ó. Se eu sou a sua mãe, eu morri ali. Sim. Infante. Eu confesso que eu amo esses episódios de esporte, assim. Na semana passada a gente teve um, se você não assistiu, vá lá assistir ainda e conferir o homem que correu o mundo. É verdade. A gente teve o episódio de Marcelo Extremos. Conhece? Não. Não. Vou ver. O cara correu o mundo, as maiores maratonas do mundo, né? E as mais difíceis. Polo Sul, Polo Norte. E é muito legal, muito legal estar recebendo aqui, né? Gente do esporte, porque essa é uma veia que a gente tem aqui dentro do nosso projeto. A gente tem uma audiência forte pro esporte. É. E tanto que em breve tá vindo novidades aí, galera. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos aqui. E a gente vai ter novidade. Né, Dani? Isso aí. Deixa eu dar o recado dos patrocinadores rapidão aqui. Primeiro, a Bonacinho da Otologia, a clínica que tá deixando o Daniel bonitão aqui, ó, confesso, eu parei um pouquinho por conta da correria, mas já tô retomando lá o meu tratamento. E eu vou falar, não, tatuador, advogado e dentista, não se economiza, viu, bicho? Porque depois você se arrepende. Então, aqui, ó, faço propaganda, porque eu garanto que é bom, porque eu tô indo lá e tô testando. Eu falo que eles são um extreme makeover da odontologia. Você vai lá e fala, ah, preciso resolver. Você tá com um monte de coisa pra resolver, que era o meu caso. E aí, eles vão lá com coisa, já, pra uma sala no dia seguinte. Eles fazem o processo andar, você não fica lá, demorando, sabe? Entendi, entendi. Negócio flui, funciona. Então, super indico, o QR Code tá na tela, o link tá na descrição. Fala lá, que veio através do Curitiba Podcast, que o atendimento vai servir e garanto que vai ter desconto também. A Gbraidot, que é do Gabriel Braidot. Se você quer alavancar a parte comercial da tua empresa, não deixa de conhecer o trabalho que o Gabriel aplica. Pra você ter uma ideia, ele tá trazendo conteúdo do Grand Cardone aqui pro Brasil, porque ele é o único licenciado, tá? Você não sabe quem é o Grand Cardão? Dá uma gougada, aí você vai saber. Então, com certeza, vai ser o seu melhor meio de venda. Também, o QR Code tá na tela, o link tá na descrição. Fiz um merchan bem rápido, tá? Isso! Você não reclamar? Tá lindo! Fazendo os merchan de oito minutos aqui. Não, eu vou fazer, eu vou fazer o merchan também, eu que vou fazer. Eu fiz um extra makeover. Cara! Vamos pro episódio! Vamos pro episódio. Vânio, é... Cara, quando é que você começou com essa carreira de paraquilo? Tudo como... Eu tô mais ou menos numa fase... Não sei se é crise da minha idade, tá ligado? Sim. Que eu tô querendo fazer essas coisas. Mas quando é que você efetivamente começou? Bom, eu comecei tudo isso há 27 anos atrás. Em 1996. Quando ele tinha 13 anos, né? Eu tô com 55 agora. Tá brincando, bicho. Nossa, eu tô muito roubado, o cara é inteirão, velho. Tinha 26 anos na época. Quando eu nasci, ele começou a fazer. É, exatamente. Titanic tava bombando, velho. Verdade, eu conheci Getúlio Vargas. Aí, com 26 anos, que você se interessou pelo esporte? Na verdade, não me interessei. Fui colocado nisso. No Band Jump. Tinha um empresário na época que era dono de uma das maiores casas noturnas que tinha aqui. Eu era desenvolvedor, sou TI. Eu era desenvolvedor de sistemas. E ele me chamou pra ser sócio dele num negócio chamado Band Jumping. Que eu sabia o que era, mas pensei, mas jamais. Eu morria de medo de altura. Eu não podia chegar em sacada de prédio, como a maioria das pessoas tem fobia de altura. Eu não consigo subir uma escada. Você tá brincando. Que plot twist é esse? É, aconteceu isso. Eu era assim. Você tá brincando. Aham. Eu só tava de contato falando no bastidor. Eu só tava de Band Jumping, mas eu ia pra no topo do prédio. Eu achava o máximo. E eu não. Eu não. Eu era nerd. A altura não era comigo. É comigo essa parte aí, porque eu tenho um cagazo de altura. Eu sou o cara que fecha o olho quando chega no topo da Big Tower. No topo do carreiro. Pra que sobe, então? Sim. E eu chorava em Roda Gigante. Sério, bicho? Como é que foi? Ah, agora eu fiquei muito curioso desse plot twist aí. Aí ele me chamou pra ser sócio. Eu falei, mas eu cago de medo de altura. Ele falou, foda-se. Mas ele tava com interesse na parte de TI ou não? Não, ele tava com interesse que eu administrasse pra ele. Ele não tinha tempo. Legal. E ele confiava em mim. Queria investir e não tinha alguém pra tocar. Isso, exatamente. E eu não tinha coragem e não tinha dinheiro. Ele falou, dinheiro não se preocupe que eu coloque. Eu banco tudo. Ô sócio. E a coragem. Pode me ligar aí se tiver aí me querendo investir. E a coragem. Ele falou, você que se deu, deu o teu jeito. Ele botou americano. Ficou um mês comigo. Veio aqui pro Brasil. Fiquei um mês com ele. Ele ficou me passando todas as técnicas. Tudo como é que funciona. E aí eu comecei nesse negócio. Mas levou mais... Levou... Foi anos até eu perder o medo de altura. Até eu conseguir fazer o que você fazia já no começo. Chegar na beira do abismo e ficar olhando e curtir. Mas levou muito tempo até isso acontecer comigo. Agora eu fiquei curioso. Mas na hora que você começou o negócio de bungee jump. E quanto tempo na hora que você começou o negócio. Começou a ver a galera saltar. Que você foi lá saltar. Ou você teve que saltar obrigatoriamente pra poder entender o negócio. Sim, tive que saltar. No meio de tudo. No meio de tudo. Tive que saltar. O meu primeiro salto eu levei 15 minutos. Na verdade quem for saltar de bungee jump não demore. Passou de um minuto e meio. Isso aí é... Depois de fazer muitos saltos. É físico isso. A pessoa começa a travar. O corpo... O teu instinto diz. Não faça que você vai morrer. Sério? Se você passar de um minuto a um minuto e meio. Você acaba... A sensação é ruim. Então o ideal é chegar confiante. E fazer o que o instrutor te passar. E saltar em menos de um minuto. Eu acho que... Isso pra primeira vez. Depois que o cara vai várias vezes. Aí tudo isso. Não, começa sempre. O ideal sempre é. Nossa. Eu acho que isso funciona comigo. Cara, o negócio tem que ir. Entendeu? Você tem que ir lá e pá. Pular. Se eu ficar ali... Já desiste do negócio. Nossa, cara. Primeira vez que eu fui saltar de burn jumping. Cara, ali na Avenida Ibrapoera. Que eu te falei. Eu subi. Eu tinha 15 anos. Primeiro que assim. Eu consegui burlar tudo. Porque minha mãe falou. Jamais. Você vai saltar. Minha mãe tinha pânico. Jamais você vai nisso. Só que eu consegui. Qual que foi a minha sorte? Uma amiga minha namorava um dos caras que trabalhava lá. Aí eu falei. Ah, mano. Isso que rola lá. Ela desenrolou. Mesmo sem autorização. Tudo bem. A empresa não existe mais. Então eu posso falar. Faz vídeo. E o Daniel já não tem mais 15 anos. É, não tem mais 15 anos. Aí eu... Cara, na hora que eu subi. Cara, começou a subir. Era à noite. Eu falei. Nossa, mano. Eu não vejo a hora. Eu estava ansioso. Eu já na metade eu já queria me jogar. O cara já é louco desde o começo. Desde pequeno, né, cara? Eu já queria. Eu falei. Mano, vai no colchão. É. Talvez tenha sido uma sorte você ter saído desse meio. Porque senão você estaria morto. É. Não. Hoje eu não tenho essa cabeça. Estou falando. Com 15. Eu já não faria isso. Mas o Bandit Jump não teria problema. Mas se fosse para o Base, por exemplo. Se você iniciasse esse caminho. Fosse para o Base. Esse tipo de... Ser arrojado nesse nível que você era. É para morrer, né? É. É tipo os caras que fazem... Parkour de um prédio para o outro. Puxa, isso aí é loucura. É. Não, isso aí eu não faço. Não. Porque a chance da merda é muito grande. Você entendeu? Os caras da Glaté. Ah, o mundo inteiro. No mundo inteiro. Sim. Sem segurança. E sem um paraquedinhas nas costas também. Nada. Porra. Então, há uma dúvida. Você não pula de lugar nenhum. Nem da escada. Nem de três degraus sem um paraquedinhas. Eu vou te dizer que eu continuo com medo de altura. Pode parecer impossível. Não, não, não. Para, não. Eu juro isso. É incrível, mas... Eu chego na beira do abismo, se eu não tiver com paraquedas, ou não tiver preso por uma cadeirinha, eu tremo, eu começo a suar, eu passo mal, fico tonto. Eu tenho medo de altura ainda. Não, isso é insano, velho. É sério. Isso é insano. Isso é muito insano. Você falou que você tinha 27. Para você entrar na empresa, você teve que pular? Tive, tive que pular. Fazer o curso inteiro com todas as possibilidades. Que sócio malvado. É, não, eu acho que o cara que era rico. O cara que era rico e falou assim, vou zoar com esse cara. Vou fazer ele passar mal. E aí, quando que isso se tornou algo que você falou assim, cara, pô, eu gosto disso. Eu quero fazer isso. É, acho que depois que ele saiu da sociedade, foi fechado, o Bandjump houve um boom no Brasil em 96, foi até 99, mais ou menos. Depois meio que miou o negócio, parou. Não se ouvia mais falar em Bandjump. Isso porque é natural? Ou porque, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, por exemplo, tinha muita notícia. Principalmente da galera que faz de forma ilegal e tudo mais. A mídia estragava muito isso. Fazia com que isso parecesse uma coisa muito errada de fazer. Sim. Quando eu era menor. Verdade, eu fui preso por isso. Tieta, brinca. Aham, fui detido por isso. É? É. Então, você acha que esse boom, o boom, por exemplo, a queda, ela vem por um pouco disso? Ou porque a galera não estava preparada para esse esporte ainda no Brasil? As duas coisas. Pelos dois motivos, tá? É propaganda negativa, alguns acidentes que ocorreram realmente, porque não só o povo não estava preparado, como as equipes que começaram a surgir depois desse boom inicial, eram equipes que não faziam curso. Simplesmente lá, compravam a corda, olhavam como os outros faziam. Ah, é só fazer isso. E aí, acidentes começaram a acontecer, inclusive mortes aconteceram. E juntando ao fato do povo não estar, ferrou. Aí melou o negócio. Nossa. É. Mas depois o Band Jump voltou. Eu fui convidado pela BNT também. Ocorreu um outro acidente também. Foi, eu acho que em 2016, 2015. A BNT me convidou para participar, para elaborar uma norma dessa atividade, para evitar que pessoas que achavam, que conheciam, comprassem uma corda, fossem lá e jogassem pessoas e acabassem acontecendo de novo. Então, desde 2017 tem uma norma, a BNT do Band Jumping. Não aconteceu mais acidentes e agora existe um controle na compra de cordas também. Nossa, que legal. Você tem essa relevância para outros saltadores. Então, você ajudou a criar alguma coisa que... Criar um mercado. Criar um mercado que protege as pessoas também, né? Que regulariza melhor. Sim. Que interessante isso. Mas mesmo assim ainda não é algo muito pontual, como a tua empresa atua, né? No Brasil inteiro, em determinadas épocas, você provavelmente deve fazer parte de eventos. Sim, eu faço a parte de eventos, viajo o Brasil inteiro, até fora do país, volto e meia eu vou. Colocando como uma atração dentro dos eventos. Às vezes é gratuito, o dono do evento contrata e põe o Band Jumping lá como uma atração a mais do evento. Para quem quiser pular. Para quem quiser pular. Mas financeiramente o Band Jumping é algo que não é rentável. Não dá para sobreviver de Band Jumping, ninguém sobrevive. O único que sobrevive é um parque no Rio Grande do Sul, que é excelente, recomendo quem for. Parque Gasper, 150 metros de altura, vale a pena você conhecer, você vai gostar. 150 é legal. Porque lá eles não tem só Band Jumping, eles tem várias atividades radicais. Eles viraram... Era a Serra Gaúcha? Isso, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha é incrível, cara. Vamos lá. Era incrível. Várias coisas incríveis para vocês, Serra Gaúcha. Sim, lá é... Com visão de quebrilhos. E aquele viaduto que você viu é do ladinho lá também. Lá é, digamos, a meca brasileira das atividades radicais está em volta desse parque. Você é psiquiatra? Olha a oportunidade que você tem de colecionar paciente ali. Muito. Vai, me diz uma coisa. Então, olha, beleza. Pô, foi lá, decidi ir pular. Então, por exemplo, assim, esse processo todo é para pular. Eu procuro uma empresa. Como que eu faço para encontrar uma empresa confiável? Como que eu faço para entender que esse processo é um processo que eu posso confiar? Porque, por exemplo, você vem fazer o evento, você tem um histórico. Eu estou conversando com você aqui, eu entendo o teu negócio. Pô, eu pularia. Sem problema nenhum. Mas, por exemplo, assim, sabe quando o teu amigo, assim, no final de semana, fala assim, Ah, eu vou pular. 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 Vamos lá. Vamos ver como é que é. É. Aí que está o perigo. Aí que já aconteceu muita coisa. Primeiro, tome ciência da atividade que você vai fazer. Se é bandjumping ou é pêndulo. Ou rope jumping. Ou rope jumping, é. São coisas bem diferentes. Entendeu esporte. Entendeu esporte. Porque o bandjumping, você tem uma queda livre, a pessoa não fica pendulando. Ela não é um pêndulo. Ela cai. Como se fosse desabada em um prédio. E é presa por um elástico muito espesso. Não é uma corda normal. E o bandjumping tem norma na BNT. O rope jumping não tem. O bandjumping é feito com uma corda normal que qualquer um pode ir em qualquer lugar comprar. Qualquer um que eu digo, qualquer equipe, qualquer pessoa que trabalhe com isso, pode ir lá comprar e montar um rope jumping. Então... E aí, obviamente, que é bem mais fácil de dar o problema. Então, os últimos acidentes com morte que ocorreram no Brasil, todos foram rope jumping. Todos. Então, primeiro, saiba que atividade você está efetivamente, vai fazer. Rope ou a bandjump. Você sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Porque eu fazia rope jumping em São Paulo, lá na Ponta do Sul Maré. Aí a prefeitura começou a dar uns acidentes lá, não por conta até do rope jumping. Eu estava estigando os suicidas. Estava estigando. Na época falaram isso. E quando eu fui detido, foi porque eu estava estigando suicidas e porque eu poderia matar alguém de coração ao ver isso acontecer. É. Falei, caramba. Não, então, uma vez eu cheguei lá na Ponta do Sul Maré para saltar. Os caras saltavam de quinta. Cheguei lá, olhei para o lado, senti acabado de acontecer. Tinha um poção lá de sangue lá embaixo. Foi, deu merda? Os caras falaram, não, teve um cara, chegou aqui, olhou para a gente, subiu na ponte e pulou. Sem a corda. É absurdo, gente. Você entendeu? Pô, eu acho que não tem nada a ver. O cara ia fazer isso de qualquer jeito. O cara estava... Ele ia fazer isso de qualquer jeito. Sim, sim. Você entendeu? E continua fazendo. Eu acho que o cara só quis plateia, velho. Porque tinha uma galera lá, quis plateia. Aí a prefeitura começou uma treta, eu lembro disso. Porque até eu estava aí na época. De repente, era rapel e rope jump. Eles colocaram para não dar treta. O que a prefeitura fez? Botou um poste. Bem baixo. Aí não dava para fazer o pêndulo mais. Aí acabou o rope. Agora voltou. Voltou? Então arrancaram o poste. Mas eu lembro que voltaram o poste, mas agora não dá mais. Voltou. Os caras deram o reino. Arrancaram a porra do poste. Pode ser. Mas aí depois, então. Então, beleza. Aí depois de entrar na empresa, acabou a sociedade, etc. O que pode continuar essa história? Que estava bem interessante. É só antes, voltando só rapidinho naquele assunto. Pesquisar que atividade você está fazendo e o principal de tudo, que é o que vai evitar o caso de um acidente, um possível acidente, é coloque o nome do responsável ou proprietário daquela atividade no Google e coloque o nome da empresa no Google. Pesquisa a história. O Google vai te mostrar tudo. Vai te entregar. Exatamente. Isso é o principal. E, ah, mas não apareceu nada dessa pessoa e nem dessa empresa. É um motivo para não fazer. É um sinal. É, um mau sinal também. Então, faça com quem tem história. As empresas confiáveis. É isso que eu ia falar. As empresas confiáveis têm histórico, têm história. Sim. Mantenha um bom posicionamento na rede social. Inclusive, tua rede social é linda. Acho que isso é bem importante. Mostra você fazendo, mostra, destruindo. Acho que isso é legal. O mínimo de cinco anos de atividade, eu acho, de experiência. Para você, digamos, estar numa zona de conforto, de que aquela empresa tem maturidade o suficiente do que está fazendo para não ocorrer acidentes. Tem uma empresa que eu sempre cito como exemplo, na Polônia. Bandjump da Polônia não usava os recursos básicos de proteção, que é uma fita de backup, tanto numa cadeirinha que fica central, do pé para cima, se escapar as tornozeleiras, não usava. E também não usava a fita de backup na corda de bandjump. As duas fitas de backup eles não usavam. E nunca deu acidente. Dezenove anos operando. Para quê? Até o dia que a porcaria da caneleira soltou. E o cara caiu. Se tivesse o backup, não aconteceria. Na França, que é um dos países referência de atividades radicais, aconteceu de arrebentar a corda do bandjump e também não tinha fita de backup. O cara morreu. Por que não põe a fita de backup? Porque os americanos inventaram essa porra. Então a gente não precisa... E o que custa mais botar a fita? Vai custar ali... Que nem na aviação. Bota um monte de redundância. Está seguro. Está lá para não ser usado. Vai custar dinheiro só. Agora vai esticar tudo igual. Então por que não ter? Então por isso que eu digo, pode ter empresa no Brasil que acabe comprando a corda que é fabricada na Malásia, na Oceania ou na Nova Zelândia, que também não tem fita de backup, mas lá eles respeitam a validade da corda. Quando sai de lá, ninguém respeita. Arrebenta. É, isso que eu ia perguntar. Se eu for... Arrebenta pela validade, acredito eu. Sim. Se eu for pular um dia vai ser com o Vânio. Claro. Do outro lado, mano. Eu falo assim, tá bom. Depois desse papo eu confesso que até fica bem tranquilo de pular. Vai, cara. Você não tem o bem tranquilo de pular. É bem gostoso, cara. Porque pular com o Vânio... Inclusive de curiosidade. E saber que é um cara com medo, né? É, esse é o cara que tem medo de altura. Não, esse negócio do medo de altura é muito plástico isso. Eu quero muito saber qual foi o processo, quanto tempo... Até porque eu acho que a galera fica muito curiosa, né? Quanto tempo leva... Você fez o curso de paraquedismo, ok? Que momento você fez? Foi aquela coisa, você viciou na adrenalina do bandjump. Isso. E aí foi querer voos maiores, vamos dizer assim. Sim, sim. Aí você fez o curso de paraquedismo. Quanto tempo leva para o cara virar um base jumper de forma segura? Bom, primeiro ser paraquedista. Depois de ser paraquedista e você tomar noção, consciência dos riscos que você corre. Porque você vê os vídeos, parece que é tudo muito simples. Muito amigo meu fala, me emprestam paraquedas e só me diz onde que puxa a cordinha. Mas você tem que comandar o paraquedismo, fazer ele abrir com o corpo estável. Se você estiver rodando, você vai morrer. Não é mesmo? Ah, mas tem uma reserva. Vai embolar tudo, vai fazer um bolo. Então você primeiro fazer o curso de paraquedismo, que a gente chama de skydive. Tomar ciência. Ter o ideal recomendável é no mínimo 100 saltos de avião, de paraquedas. Para daí você procurar um instrutor de base jump. Você é um instrutor de base jump? Não, não, não sou, nem pretendo ser. Nem pretendo ser. Não, porque a maioria dos instrutores de base jump tem que estar pronto para perder alunos. Eu não estou pronto para isso. Meu Deus, ele está deixando a galera que está assistindo morrendo de medo. Mas era tirar o medo. Mas é uma coisa interessante, vamos fazer uma analogia aqui, audiência linda. Quando você ouve um... Ah, vou pegar uma propaganda, vou fazer uma propaganda para o cara da Red Bull. Pá, vou colocar o cara pulando de paraquedas, coisa linda, com uma música do fundo. Realmente, é aquela impressão que você falou. Cara, parece que é lindo, é fácil. Pô, vou puxar a cordinha e... Sim. Pô, vou só curtir a vista. Tá ligado? Só que, cara, vamos desligar o áudio agora do som. E vamos colocar esse cara com um microfone para mostrar como esse cara trabalha no ar. Porque ele tem que fazer, tem que saber como puxar, tem que pegar aquele vento, olhar, calcular. É todo um trabalho muito grande para fazer isso, né? O... Tem uma... Eu me imagino. Tem uma... Eu escutei muita gente me falando que o Base Jumper... O Base Jumper, ele tem uma vida útil no joelho muito curta. Todo cara que fica muitos anos saltando de Base Jumping, ele tem problema por causa do impacto mais forte. Isso é verdade? Eu já vi umas duas vezes esse papo. Acredito que sim. Acho que sim. Aham. Porque o pouso, a gente pré-seleciona. Eu vou pousar ali. Mas você só vai saber efetivamente onde vai pousar quando chegar bem perto. E às vezes tem um buraco, tem uma pedra. Ou às vezes você vê que não pode pousar ali, você precisa fazer uma curva. E quando você faz curva no paraquedas, de Base também, ele acelera muito. Então você vem muito forte para o chão. Só para explicar para a audiência aqui, vamos aquilo que a gente estava conversando antes, que acho que a gente entendeu, e daí acho que é para explicar para a audiência. Quando a gente está falando de Base Jumper, a gente está falando de pular de um lugar fixo com o paraquedas. Isso. Prédio, ponte. Então de um prédio, de uma ponte, de uma montanha. Então, por exemplo, ele falou agora que pula do Base Jump, precisa desse preparo. Ele fez o curso de paraquedismo, sabe como pular de paraquedas, e aí pula de lugares... Ponto fixo. Ponto fixo. Isso. O Band Jump que a gente estava falando antes é o tradicional da corda, que você faz o elástico. Isso. E aí o paraquedismo quando você pula direto do avião. Qual que é a altura mínima para soltar de Base Jump? Bom, dizem que é por volta aí de 40 metros. Pouquinho, hein? É, o recorde mundial, se não me engano, aí está na faixa do, se não me engano, 27. O recorde mundial é daquele cara que cai no prédio do Rio de Janeiro, você já viu? Já viu o cara que cai? Ele faleceu, inclusive, faz um mês. Capaz! Não fale mais. Não, que triste. Pô, era genial. Ele era muito forte. O cara pula do avião e aí ele cai em cima de um prédio. Ah, depois ele pega o prédio. Não, não, ele não pula do avião, ele pula do Morro Dois Irmãos no Vidigal. Foi no prédio ou a segurança vem e ele pula e faz assim? Isso. Ele fez um rolover depois. É o Jay, ele é um australiano. Foi... Eu só fiz esse mesmo saldo dele, só não pousei no prédio. Mas fiz igual a ele. E aí os caras de segurança ficaram em cima, tipo, mais um vai pousar aqui. Cara, que absurdo. Pousei na praia que tem ali embaixo. Ele morreu pulando? Morreu pulando. Com a wingsuit, que ele tava com uma asa. Só que ele tava fazendo coisas assim... Eu quero me perder na noção, né? É, inimaginável. Eu acho que a gente vai chegar lá. Porque quando eu perguntar pra ele que ele já tá pulando de esquilinho, eu chamo de esquilinho. Tem o nome dele. É aquele... Igual esquilo, sabe? Até os caracadistas tá puto com você agora. Mas assim, eu acho que sim, você vai evoluindo, né? Porque a adrenalina, ela vai te... Como é que funciona esse processo? Parece que não é mais a mesma coisa quando você... Você gosta de se desafiar? Piorando ao nível? Vai piorar muito. Muito. Como eu te falei, tinha te falado antes de começar, né? Eu, em várias noites, eu parei e fiquei chorando. E era... Que era aquele vídeo que você me falou. Sim, era choro compulsivo e alguma coisa me diz o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo com a minha vida. Mas isso dura só à noite. Quando eu acordo, o sol nasce e parece que... Exatamente, tudo volta ao normal. Cara, abre aí. Vamos tentar mostrar esse vídeo aí do... Eu preciso do lugar. Aquele foi um que eu vi no Instagram. Que eu falei... Deu aquele friozinho na marrinha. Ele teve... Qual foi o... Assim... Ele lembra do Gui Padua? Óbvio que você deve saber quem é. Sim, sim, sim. Ele teve um programa, não sei se foi na MTV, algum canal acaba, não me lembro. Eu assistia bastante, que ele invadiu uns prédios. Sim. Em Los Angeles. E subiu umas antenas. Eles faziam umas insanidades lá. E dava... Teve algum B.O.? Primeiro, eu sei que aqui você deve ter saltado em outros lugares do mundo. Que a polícia te pegou depois do salto. Porque eu lembro que tinha muito disso no conteúdo dele. Eu tive sorte que não. Sério? É. Já várias vezes achei que... Já vi me seguindo. Tentando me pegar, mas não deu certo. Mas, felizmente, nunca fui pego. Mas é proibido? Como é que funciona esse processo? Porque... Pô, pra mim... Acho que aqui é mais de boa, né? É. Não é proibido, mas você tem que invadir locais que normalmente são... Privados. Privados. Tipo o teto do hotel. É. Ou até públicos. Mas que crime que você cometeu? Não é uma das regras do Base Jump é você deixar tudo como você encontrou. Se você vai arrombar alguma coisa, você vai voltar lá e vai deixar... Você cortou um cadeado, você vai botar o cadeado igual. Que... Tem que deixar tudo certinho. Que... Estragar aquilo que você invadiu, né? Quando você entra num prédio que tá em construção normalmente, o que que você fez? Você só subiu lá e se jogou. Você não estragou nada. Sim. É certo, né? O máximo que vai acontecer é sujar. Sujar. Se der ruim, você vai sujar. Mas também você não tá mais aqui pra contar a história, né? Pera aqui. Deixa eu procurar aqui. Só que é o seguinte... Procura você que você sabe. Vai falando com ele que eu vou... Mas assim, ó... Beleza. Se você... Existem essas formas que você vai nos locais e faz. Aqui, ó. Mas, por exemplo, assim... Já tem lugares que isso acontece frequentemente. Sim, tem vários. Por exemplo, pelo Brasil espalhado. Isso não fica grande. Então, não é um... Então, não é um... Aqui, ó. Não é um problema, por exemplo, você achar esses lugares. Você olha pra esse cara falando de serviço. Você vai esquecer de meio de altura. Ó, galera. Dá pra ver aí, Luan? Dá. Olha lá. Isso aí, daí tá... Deixa eu ver. Olha lá. Dá pra ver? Aqui, ó. O que... O meu... A minha mochilinha é o que dá coragem. Ah, esse aí é aquele que eu quase... É! Que aí, ó. Quer ver? Deu ruimzinho aqui. Meu primeiro, você quase pegou no... Na... É. Sabe que esse paraquedas que eu tava, se ele encostasse no pilar, ele fechava. Eu ia morrer. Não tinha chance. Então, eu consegui... Deu um twist. Eu não consegui desviar ele do pilar. Eu não pensei, foi instintivo. Aqui dá a impressão, Vânio, que ele quase não abre. É, porque ele abriu fora do eixo. Ah! Ele tem que sempre abrir na direção que eu tô saltando. Ele abriu exatamente oposto à direção. Vai, ó. Mergulha. Assiste você. Aí, quando eu desfiz o twist, não tinha mais como pousar em algum lugar. Teve, além desse, teve mais alguns sufocos que você passou? Falou que algumas vezes você já chorou à noite. Sim. Por que que eu tô fazendo isso, senhor? Sim, exatamente. Já teve, já eram outras. Teve alguma pior que essa, assim, que você, tipo, quase deu ruim mesmo, assim. Que esse aí quase deu ruim mesmo. É, essa aí eu escapei da morte duas vezes. A primeira é que se batesse, encostasse no pilar, esse paraquedas, ele fecharia. Ele é de uma tecnologia mais antiga. Aham. De base. Ele abriu fora do eixo, ele deu um twist, que são duas coisas ruins juntas acontecendo. Foi pra cima do pilar, podia ter dado tudo isso e não ir pra cima do pilar. Eu consegui desviar do pilar, mas passou lambendo o pilar, lambendo. Passou muito perto, cara. Aí, depois que passou o pilar, eu tive que desfazer o twist pra tentar pousar, mas aí já tava em cima das árvores. E a árvore ali tem 15, 17 metros. Eu podia ter caído, porque quando ele entra na árvore... Galho, se te pegar. Sim, um galho. E o paraquedas fechou quando entrou na árvore. Ele entra na árvore e fecha. Ou seja, eu fico sem sustentação. E eu tive a sorte do paraquedas engatar num galho, a tal ponto que quando eu tava um metro do chão, quebrou esse galho e me deixou no chão certinho. Aí eu fiquei, cara... Tipo o filme do Tom Cruise, né? O paraquedas fica... Mano. Olha, você viu isso. Eu... Ah, mano. Mano. Ó, lembra que a gente falou que eu ia pular? Não, não. De band-jap. Cara, agora tem qualquer coisa, eu não quero pular. Não, mas band-jap é 100% seguro. Nada vai te acontecer. Posso te garantir. Te garantir. E tem peso pra isso? Tem. Esse paraquedas você perdeu, né? Não. Inclusive, essa noite eu não dormi, fiquei chorando. Demorou algumas horas até cair a ficha de que eu quase morri. Quando eu fui ver o vídeo, eu vi que eu quase morri. Porque na hora a gente não pensa. Essa noite, eu passei a noite chorando e eu ia desistir. Nunca mais ia saltar nem de avião, nem de lugar nenhum. Porque eu fiquei traumatizado quando eu o vi. Mas a alegria vem de manhã. Consegui. Acordei às quatro e meia da manhã, fui de volta pra esse mesmo lugar, fiz o mesmo salto. Igual. Só que aí deu certo e eu perdi aquela zica. Porque o medo é algo... Eu não sei explicar o porquê. Mas se você não encara o medo rápido, ele vai tomando conta. E isso vale pra tudo na tua vida. Você sabe que eu sou exatamente igual. Eu sempre tive... A minha mãe me botou desde moleque muito medo de moto. Eu fazia tudo isso. Mas moto eu nunca cheguei perto. Eu andei de garupa uma vez e eu andei de olho fechado, assim, tremendo. Fobia. Foi um gatilho que minha mãe colocou. Porque minha mãe sofreu um acidente, não sei o quê. Então, ela foi me colocando um puta cagada de moto. E a vida inteira eu tive esse problema. Sim. O que eu fiz recentemente? Foi andar de moto. Falei, mano, eu vou ter que superar essa porra. E aí, antes de tirar a carteira, o que eu fiz? Comprei a moto. Putz. Botei a moto na minha... Não, o cara, o vendedor da moto, levou a moto até a minha garagem de casa. Porque do cartório eu não conseguia chegar em casa. Pô. Falei, você leva ela pra mim? Leva, te pago o Uber. O cara levou lá, falou, as coisas tinham umas dicas. Ele falou, dá umas praticadas. Eu, tá bom. Cara, jura, a porra da minha sala dá um sofá de cara pra garagem, assim. Eu fiquei o dia inteiro, passei o dia olhando pra moto. Por teu medo. Por meu medo. Falei, cara, que cagada que eu fiz, eu vou vender. Vou vender, não vou. Chegou, chegou nove e meia da noite, dez da noite, eu moro no Boquerão, é meio tranquilinho lá. Aham. Moro numa área bem sossegada. Falei, ou eu pego essa moto hoje, porque eu passei o dia inteiro olhando pra ela e me tremendo. Ou eu vendo ela amanhã. Peguei. Nossa, foi ridículo. Não, eu vi três vídeos no YouTube de como pilotar a moto. Peguei a moto e fui pra rua. Morria. Quase caía. E fui. Andei duas quadras e voltei. Me tremendo todo. No dia seguinte. Mais um tiquinho. No dia seguinte. Aí fui fazer escola e o cara... Zero. Zero, meu irmão. Zero. Agora não tenho medo nenhum. E aí é aquela questão de supere seus medos. Eu acho que deve ser muito parecido com você com a altura. Cara, que interessante isso. O medo... Depois que você pulou, sobreviveu. Podia ficar tranquilo. Beleza. Mas aquilo ainda te gerava medo. Aquilo ainda te dava medo. Por isso que você foi pular de novo. Fez de novo o processo. É, só que aí não passou só a me gerar medo. Passou a me gerar pânico. Depois desse episódio que eu passei de quase morte. Eu fiquei com um pânico animal. Assim, que eu chorava sem querer chorar. E pensar que merda. Eu estou chorando. Que porra é essa? E não conseguia dormir. Pensando eu vou me matar. Eu vou morrer. É certeza. E aí chorava. Mas aí eu trabalhei com a minha cabeça e vi. Não, eu só vou morrer se eu negligenciasse. Não fizesse as coisas certas. Blá, blá, blá. E pensei, eu tenho que ir lá amanhã saltar. Se eu não for amanhã. Eu esperei o sol nascer. Eu não ia mais saltar. E eu vejo isso direto. Como eu solto pessoas no bandjumping. Eu vejo pessoas superando o medo. E o semblante delas. A energia que isso passa. Dá para entender que vira a chave dentro da pessoa. Esse tipo de coisa. Mas esse é o medo que você gera. Porque, por exemplo, eu estou ali com uma corda na beirada do negócio. Para para o lado de um abismo. Claro, é óbvio que você vai ter medo ali. Mas não é uma coisa igual você falou. Se você tem medo de altura. Você jamais trabalharia. Se você nunca superasse medo. Você jamais trabalharia. Mas ele não superou esse medo. Ele luta com ele até hoje. Sim. Eu não superei o medo. Continuo tendo medo. O que me faz ter o controle do medo. O que me dá o tesão, na verdade, de saltar. E hoje de base jump. Muito mais do que de avião, de skydive. É exatamente ter o domínio e controle do medo. Quando eu chego na beira do abismo. Antes de chegar na beira do abismo. Meu coração está saindo pela boca. Estou suando. Estou cagando de medo. E aí eu sei que se eu não conseguir controlar isso. E não estiver tranquilo. Na hora que eu precisar reagir. Eu vou fazer só cagado. Eu vou paralisar. Vou travar. Então. A sensação de prazer. De euforia que me dá. De saber que eu dominei o medo. Que eu consegui parar tudo isso. Baixar o batimento cardíaco a um nível normal. Parar de suar. Chegar na beira do abismo. Olhar e falar. Eu estou pronto para fazer tudo. E eu sei que todo o equipamento. Eu já revisei na minha cabeça. Que todo o equipamento vai funcionar. Porque fui eu que dobrei. Fui eu que chequei tudo. Eu sei que tudo que der errado. Eu sei o que eu vou fazer. Aquilo me dá uma paz. E é o único momento que eu consigo não pensar em nenhuma outra coisa. Nenhum outro momento. O que te faz. É isso que eu queria entender. O que te dá a paz é a segurança. Isso. A segurança que eu... Então é isso que você pensa. Antes de você... Isso. E ali você controla o teu medo e consegue... Exatamente. É exatamente isso. Você é casado? Não. Não quero casar mais. É que nem o quanto já passaram. Eu fiz três. Não, quatro. Não. Sabe por quê? Porque imagina, né? Você chega para a sua esposa com um vídeo daquele. Não, não sei. Não sei. Não sei. É. É. Eu tenho uma namorada, né? Quando eu saio com ela, eu falo para ela. Pode ser que eu morra. E eu aceito a morte, né? Não é que eu quero. Muita gente diz, ah, você não gosta da vida. Você quer morrer. Você procura a morte. Não. Exatamente o oposto. Não só eu, como todo mundo que faz o base jump. Ama a vida. Adora a vida. Só que é uma atividade que faz você se sentir... Vivo. Muito bem. É uma liberdade. Olha o ar que a gente põe. A galera falava assim para mim, por que você salta de bungee jumping, bicho? Eu falo, cara, eu vou tentar resumir para um cara que nunca vai saltar, que a galera que eu sabia que não soltava, falava, imagina que você está estressado, você precisa de férias. Aquele segundo de queda... Te dá as férias. A adrenalina que descarrega, te dá as férias. Bom, ele fica 15 dias leve. Esse é o assunto que eu queria dominar junto com vocês. É uma pirâmide, mas é real. É isso aí. Eu fico disso. Isso eu queria debater com vocês. Você fica leve, meu irmão. Se eu soltar hoje num bungee jumping, imagina, uns 150 metros e amar. Meu, eu estou renovado para o ano de 2024. Eu não preciso nem achar no fim de semana. Tudinha. Já sabemos o que a gente pode colocar o Dani para fazer. Para ele parar de ser zungado aqui com a gente. Eu sou uma morada. É, isso aqui é tudo vazado, gente. Isso aqui é tudo vazado. Desligou a câmera aqui. É igual o Jacano, o pesadelo da cozinha, sabe? Ela fica assim, estou a ponto, estou a ponto. Isso é zangado. Estou zangado. Mas, olha, queria entender uma coisa de vocês, já que vocês pularam e tudo mais. Vamos falar sobre adrenalina, cara. Porque eu acho que a adrenalina, aqui é o ponto principal do rolê. Vocês fazem isso por adrenalina. A adrenalina é uma constante, você aumenta ela. Então, por isso que você se desafia, você vai se desafiando. Porque cada vez te dá mais adrenalina. Como que é isso para vocês? Por que a adrenalina é tão importante para o cara que vai pular? Cara, assim, ele me surpreendeu muito na resposta que ele falou que toda vez o coração dele acelera. Na minha cabeça, vendo os vídeos dele, ele falou, esse cara sobe na ponte rindo. Sossegado. Você entendeu? Pô, anos de experiência e o cara vai... Eu não fico imaginando que ele ainda está nesse nível de adrenalina pré. Eu acho que está, porque ele está se desafiando cada vez mais. Por exemplo, quando eu soltei a primeira vez de bungee jump, eu, claro, estava ansioso. Mas quando parou a gaiolinha que fez aquele cem, eu olhei para baixo, eu dei uma... Deu uma... Deu uma... Deu uma... Não é apertada, é aquela questionada, né, Vânio? Sim. Eu estou fazendo merda. Ah, questionada. Eu estou fazendo uma cagada. Será que vai dar errado na minha vez? Será que vai ser na minha vez? Isso, ó. Bicho, é igual TV de avião, bicho. Os caras saem, saem um milhão de avião todo dia no Brasil. O tempo que vai dar errado, bicho sortudo. É, exatamente. Você não sabe isso? Aí você fala... Aí você pensa, aí quando você aceita, fala, bom, se é, é. Aí vai, mas a segunda vez eu já estava bem... Mas para ele é a segurança. Para você, o se é, é? Hã? Ó, para ele a segurança é ele saber que ele está bem seguro. Não, eu digo na primeira vez. Mas para você, o que que te dá a paz para você pular? Para você conseguir pular? Para você chegar lá naquele momento. Primeiro saber, por exemplo, saber que é 100% seguro. Entendeu? Eu não vou, por exemplo... Eu faria exatamente o que ele falou. Ah, uma empresa. De bang jump. Eu vou procurar o histórico, ver se tem vídeo, ver não sei o que. Se eu souber... Não vai ser o primeiro a pular no dia? Eu vou ser o primeiro a pular no dia. Isso é importante. Está na norma. Eu não vou me arriscar. Hoje eu não faria isso. Como ele falou, acho que na adolescência sim. Mas o que eu buscava... Não sei, eu acho que quando eu descobri... Eu acho que você vai no caminho, né? A gente conversou no bastidor, Zé e o Vânio, aqui. A gente não gosta de futebol, por exemplo. Até porque vocês não veem jogador de futebol aqui. Agora vai ter que a galera gosta. Vai ter um fazado de futebol. Eu gosto disso aqui. E aí eu sempre me identifiquei com o Testar Limite. Então por que eu gostava de skate? Porque eu começava andando. Aí tem aquela manobra. Aí você vai evoluindo. Aí você vai se desafiando. Aí você toma um puta capote e se arrebenta. Você fala, agora eu vou tentar de novo. E eu acho que essa é a premissa do cara que é o atleta de esporte de ação. Sim. Palavra-chave, Testar Limite. Testar Limite. Isso responde a tua pergunta. Eu quero ouvir do Vânio sobre a danada ali, né? É. Porque eu acho que vai gerar um corte muito importante. Queremos o corte. Temos o corte. Agora temos um... Vamos pelo corte. Mercenário nessa mesa aqui nesse momento. É. Eu não superei o medo. Eu aprendi a controlar o medo. E o que me dá satisfação é exatamente o controle do medo. Essa atividade Base Jumping, eu acho que todos os meus colegas, independe do... No Brasil, nós somos em torno de 70, no máximo, em atividade. Tem muito mais, mas que estão em atividade frequente e não chega a 70. O comum a todos eles é sentir medo. Muita gente diz, como você... A tua sensação, né? O cara tem coragem, ele chega ali e está tranquilo. Quando ele chega ali e está tranquilo, ele já passou pelo medo uns minutos antes. Porque senão ele não chega na beira do abismo. Alguns têm os colegas do Rio que eles saltam com medo mesmo. Sério? É. Então é um padrão, não é só você. A galera tem medo. Tem. Tem medo. E o que acontece? Se o cara for na coragem... Eu estou com medo e vou assim mesmo... A chance de dar cagada é gigantesca. Porque se ele vai... Digamos, abriu o paraquésio, deu ruim. O paraquésio está engatou. Alguma linha ficou presa. Alguma coisa deu errado. Ele vai travar o cérebro. Ele não vai saber reagir. Ele não vai ter reação. O paraquésio tem confiança. Essa confiança dele pode prejudicar ele. Porque quando você falou ali que você tem medo no outro, quando você falou que você pulou, você foi instintivo. E essa palavra do instintivo, medo, te gera isso. Não, eu fui instintivo porque eu estava calmo, tranquilo. Eu consegui ser instintivo. Se eu estivesse nervoso com medo, eu ia paralisar. Eu ia travar. Eu não ia ter reação nenhuma. Eu ia bater na... O que ia acontecer? Eu ia... Sabe aquela pessoa que sobe uma parede, vai fazer escalada, que trava no meio, não consegue nem subir nem descer? É isso que acontece. O medo trava, paralisa. A pessoa não consegue ter discernimento do que é certo e errado ou do que vai fazer. Isso não pode. No base jump significa vai morrer. É questão de tempo. Alô, captou o nascimento. O cara tem que ter sempre aquele respeito. E não pode pegar aquela confiança super para ser o base jump. O cara sempre tem que estar com aquele receio. Tem que respeitar o medo. Respeitar o medo. Nós chamamos no base jump de ouvir as vozes também. Quando você chega, o esqueleto, que a morte está sempre lá embaixo de olho em você, querendo que você venha com ela. Então, quando você chega na beira do abismo, primeiro você tem que estar tranquilo, calmo, sereno e já tendo tudo repassado na sua cabeça, se tudo que pode dar errado é o que você vai fazer. Porque você não vai ter tempo de pensar, vou fazer isso. Você tem que estar com isso já afiado. Se não tiver calmo, tranquilo, você nem deve ir. Agora, se você for estar calmo, tranquilo, e você olhar para baixo e alguma voz te falar, vai dar ruim, você vai morrer. Você não vai. Você desce, volta, abandona. E está tudo bem. Todo mundo respeita, ninguém vai dar risada. Ninguém dá risada. Então, no lado, não digo profissional, mas no lado de pessoa que já tem maturidade de lidar com atividade de risco, ela sabe que respeitar o medo, assumir que tem medo, não é algo vergonhoso. É algo... Vani, eu queria passar umas curiosidades, porque eu acho que isso é bem interessante, o público deve estar bem interessado. Você já desistiu? Já, uma vez desisti. Uma vez na minha vida. Ouvi as vozes, e bem alto. E meu amigo não desistiu, na mesma condição. Eu pensei, só espero não ver uma merda acontecer aqui. E não deu. Porque todo ano, são vários que morrem, né? Quase deu, quase deu, quase deu. Tá. Sabendo disso, você colocando aqui, quem está assistindo vai falar, porra, é um esporte realmente muito perigoso. Muito perigoso. Você acaba pela tua última frase. Pô, muita gente morre. Por que muita gente morre? Porque aquela coisa do que você explicou do bandjump. Tá. Qual é o... Dá para fazer isso a vida inteira com segurança? Por que essa galera morre? Porque eles começam a abusar da sorte? Sim, exatamente. Dá para fazer com segurança. Na Europa é comum pessoas lá com 70 e poucos, 80 anos, até saltando de base, jump de montanha, até com wingsuit, estão sobrevivendo. Estão vivos. Por quê? Porque aquilo que você perguntou, buscar novos limites, eles chegam num nível de maturidade que percebem que o buscar limites vai te botar cada vez em mais risco. Mais risco. Em área que você ainda não conhece. É gostoso? É, mas uma hora vai dar ruim. É certeza que vai. Uma hora você vai morrer. Eu acho que o negócio é idosando, né? Não, mas sabe o que eu acho legal? Que eu gosto da queda, por exemplo. Da queda. Eu não... Assim, claro, quanto mais tempo de queda, mais legal. Mas eu acho que isso é porque você não pratica o esporte. Se você pega um cara que pratica o esporte igual ele, por exemplo, cara, não tem graça o cara pular do balão todo final de semana. Entendeu? É. Nessa semana ele vai querer pular do balão, na outra de uma montanha, na outra de... É isso? É isso também. E algo que... O teu raciocínio, eu também pensava a mesma coisa antes, mas mais queda, mais emoção. Por exemplo, muita gente diz, pular de avião, de paraquedas, dá muito mais medo do que pular de bungee jump com um elástico, que é 45 metros. O bungee jump dá mais medo que saltar de... Porque você está vendo o chão. Está vendo o chão. O teu instinto reconhece que aquilo ali significa morte. Você sair de um avião acima das nuvens, você sabe que está alto conscientemente, mas o teu... É, o teu instinto não sabe reconhecer aquilo. Muito interessante. Você olha e você fala, caralho, quando você começa a cair do paraquedas, do avião, a sensação é que você está parado, você não tem perspectiva de que está caindo. E você tem muito mais tempo de reação, né? E tem muito mais tempo de reação. E tem o reserva, e tem um monte de coisa. Quando o teste é limite do base jump é menos altura, os limites é... Que nem você falou, o recorde mundial é 27 metros. É. Então esse é o limite. Eu vou sempre... Se desafiar não é lugar mais alto, é lugar mais baixo. Sim. Ou não? Sim. Para alguns, sim. Para mim, não. Para algumas pessoas é o lugar mais baixo. Eu diria que na atividade do base jump, se jogar de paraquedas e plataformas fixas, a altura segura ideal é 60 metros. Menos que isso, você não vai ter sensação de prazer, porque é sair com o paraquedas aberto. E que prazer dá isso. É só dizer, ó, eu fiz mais baixo. Mas não curte nada. Então o base jump, pra curtir, o que eu gosto muito, que me dá muita sensação de euforia, é um orgasmo pra mim, é sair de uma montanha e ver a parede passando, a parede acelerando do meu lado. Eu passando com o pé quase encostando nela e ela fazia... Comecei a acelerar e eu ver a copa das árvores chegando. É isso que me dá... É o local, né? Eu tô gravando assim, me dê um friozinho na barriga agora. Esse papo tá me deixando com frio na barriga, eu tô ansioso aqui desde o começo do papo. Mas tá bom, né? Ninguém vai saber. E do avião não tem nada disso. Ó, mais curiosidade então, entendeu? Mais curiosidade, quantas vezes você pulou por mês? Putz, isso é muito variável. Agora, semana passada, fiz seis autos. Semana passada? Semana passada, é final até... Não, no mesmo dia não. No mesmo dia eu fiz até três de base. Porque é dobrar o paraquedas, aí você tem que subir uma montanha até chegar lá. E eu não tô mais numa idade de hiperatria, eu me ferro. Eu sempre sou o último a chegar e ficar todo mundo... Porra, mano, você tá demorando. Às vezes é... Claro, pula você primeiro. Essa é a estratégia de uma volta, duas horas eu já desisto. Vada. Tem um bondinho, não? Agora, avião dá pra fazer várias, né? Aí é fácil, aí é Nutella. Aí você chega lá no avião, senta no avião e espere... Polêmico, ele falou... Falei que eu vou aqui. Tá, mas vamos lá. E daí... Eu vou consertar a polêmica dele pra ele não ficar mal. Eu vou fazer agora o curso de paraquedismo. Você vai me indicar uma escola, né? Sim. Você vai falar agora, não sei, pra não se comprometer. E vai me indicar uma escola que seja bacana, confiável, aí que seja a galera gente boa. E tem uma pergunta. Quantos saltos você acredita que eu preciso ter pra saltar daquele balão? Junto contigo. Olha o desafio que eu tô me lançando aqui. É... Sem saltos. Sem saltos? A gente pode ver isso aí. Sem saltos. Eu tô adorando isso aqui. Se você aprender rápido... A gente não pode fazer um chefe de cozinha, fazer um desafio de como fazer uma carbonara, uma tududa... É que é comer. Pô, cara, vou ficar se desafiando a ficar pulando as coisas, cara. Pelas normas do paraquedismo é sem saltos. Tem que ter no mínimo pra sair de balão. A gente já fez contrato no Curitiba Podcast, os novos co-hosts também tem uma parte, então tá tudo bem, Dani, pode ir lá. Sem saltos. Então, meu sócio, teu louco pra ver eu me foder. É... Então, você fez seis saltos, por exemplo, na semana. Então, é bastante salto no mês? É bastante. Não chega mês que você não pula? Não, não. Eu não consigo ficar. Ah, não sei quando eu tô quebrado. Aí, sim. Aí eu fico sem. Já se machucou feio? Não, feio não. Feio eu considero que é o osso pra fora. Não, nunca... Sim, mas antes do paraquedismo, hein. Ah, tá. No paraquedismo só rompi, ali. Amanhã, agora eu tô com um tendão semi-rompido, depois desses seis aí que eu fiz. Tá, e sobre... E daí, seguindo na linha das curiosidades, você... Então, a gente falou sobre a dinerlina, falou sobre... Você pode se desafiar cada vez mais. E aí, agora você está praticando aquilo que eu perguntei do esquilinho, né? Como é que é o nome? Wingsuit. Wingsuit. Isso. Então, tá. Eu não vou mais falar... Wingsuit. Mas pode falar esquilinho, dá pra entender. Não, 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 não. É que esquilinho abre assim, ó. Cara, aquilo dali é perigoso pra um caralho, né? É, perigoso. E o povo olha a pessoa voando com aquilo, parece que é muito fácil, que é só abrir a asa e sai voando. Mas qualquer assimetria, um pouquinho que teu braço esteja torto em referência ao outro, você já sai rodando. E você pode entrar num giro que você desmaia. Você pode desmaiar nesse... Força G, tipo de força G. De força G, exatamente. E você não consegue... Pode não conseguir controlar mais. Eu quase desisti quando fiz o curso. Eu pensei, isso não é pra mim, vou desistir dessa porra. Aí você tem que comandar, abrir, mandar, fazer o paraquedas abrir de qualquer jeito, você tá rodando. Só que a chance de você tá rodando e o paraquedas abrir as linhas enrolarem em você, por mais que tenha reserva... Você vai com uma mochilinha também de paraquedas. Vai. Você acha que o cara pousa com rodinha, com trem de pouso? Porra, deixa eu falar. Não, não, não. Não, não, é uma curiosidade. Não, deixa eu explicar o porquê isso aí, tá? Porque assim, ó, eu sei que pra você pular de esquilinho, é diferente de você pular, por exemplo, paraquedas, você pula assim. E o esquilinho você tem que pular assim. E assim deve ser mais difícil de acionar o paraquedas. Porque você tá indo deitando, né? Quando você tá de pé, de cima, igual você vai pular de um lugar alto, o paraquedas tem tempo de abrir e tudo mais. Agora, se você se dá merda assim, deitado, eu creio, eu tô falando isso... Eu já tô com a voz da minha cabeça. Mas assim, eu acho que deitado é mais difícil. Quando você tá indo assim, né? Como é que a gente fala? Horizontal e não vertical. É mais difícil de abrir o paraquedas, não é? É mais difícil. Comandar, que a gente chama, ou abrir o paraquedas, a gente chama de comandar o paraquedas. No wingsuit, você tem que ter simetria na hora de comandar. O que acontece? O comando, normalmente, com a mão direita, você põe a mão pra trás e puxa um paraquedinhas pequeno que vai abrir o teu paraquedas principal. No basejump ou no skydive, que é o paraquedismo normal, você não pode estar girando. Mas se você botar a mão pra trás, se girar, vai ser muito pouco. Então, você consegue abrir sem dar aquele giro forte. No wingsuit, como você tá horizontal, você tem que botar as duas mãos simetricamente pra trás. Mesmo que a outra mão não vá fazer nada, mas você tem que manter a simetria do corpo pra comandar. Se a hora é de botar as duas mãos pra trás, uma delas no meio que vem mais rápido que a outra, você já começa a entrar em giro forte. Meu Deus! Eu falei pra você, querido. Eu falei pra você. A gente passou um dado ali, que eu vi um dado. E daí eu perguntei pra ele se o dado era verdade nos bastidores. Que a cada mil saltos, um sempre dá merda. E o wingsuit pode ser feito do avião ou de montanha. O de montanha, normalmente, você não tem muita chance de tentar abrir o paraquedismo e conseguir. Porque você já tá muito próximo. Inclusive, esse Jay, que pousou lá do Rio de Janeiro, que pousou em cima do prédio, morreu. Ele encostou no chão. Ele foi passar, ele fazia a modalidade chamada pro címite. Passava arrancando galho de árvores entre vales, entre duas pedras. Ou entre... Sabe tria que tem de montanha, que tem a árvore e a trilhazinha no meio? Sim. Ele tava passando pelo meio das trilhas, voando de wingsuit. Então, quando ele comandava paraquedas dele, ele tava muito próximo do chão ali. A 30, 40 metros, às vezes. Nossa, mano. Que... É, não. Aí eu acho que o cara tá testando um limite... É. O Vânio... Vânio, que nível que você está, Vânio? Ah, não. Eu tô muito longe disso. Exato. Eu tô muito longe. Vânio, Vânio. A gente quer te ver aqui muitas... É. Não, não. Trouxe o fofão do cara, trouxe pra tientar o carro, daqui a semana não tá aí. Não, não. Eu tô muito longe e nessa vida eu não vou chegar nesse nível nunca. Eu vou... E eu não quero o meu wingsuit. Talvez eu vá pra montanha. O meu instrutor de wingsuit, ele faz salta de montanha, tudo. Mas... Eu só... Montanha é mais difícil também, justamente por isso. O poder não é tão íngreme e se precisa do espaço pra correr e pular. Isso. Você tem que... Na verdade, o wingsuit, ele tem que sair em queda vertical até pegar velocidade o suficiente pra você poder... Planar. Planar e voar. Então... E nessa, no vertical, se você botar a perna e virar o corpo, não dá tempo de consertar. Só vai morrer. Então é muita chance de morrer. Então tem que estar perfeito. Uma a cada mil, né? Eu só posso... Só bula de mil e mil, tá ligado? Agora assim, ó. Outros... Outros esportes aéreos. Vânio, você já se aventurou? Asa Delta... Essas coisas já foi se divertir. Foi pra curtir também a vista um pouquinho. Não fazer só quadrino ali. Antes de você responder, deixa eu fazer a pergunta que você fez pra ele. Responda. Eu vou dar a minha resposta porque não me atrai. Eu acho monótono fazer Asa Delta. Eu acho que deve ser chato pra cacete. Ficar lá... Olha, os caras de Asa Delta extremamente bravos e manguados. Eu acho que deve ser um saco aquilo. Deve ser um negócio que não tem... Não acaba. A minha impaciência e o meu mau humor, eu já vou, mano... Pô essa porra, sabe? Não esquece de um cigarro. É, esquece de um cigarro na cara do cara ali. Esse é o que eu quis responder primeiro. Exatamente. Normalmente quem procura o paraquedismo ou o base jump é porque não suporta... O momento que abre o paraquedismo é a hora que acabou a brincadeira. Digamos, a graça. A gente curte queda livre. O corpo caindo e abre o paraquedismo só pra não morrer, na verdade, pra não bater no chão. E aí é a parte que a gente chama de navegar, navegação. Que aí é semelhante ao parapente, a Asa Delta. Que aí é a parte que a gente acha chata. Olha, não entendo. E um pra corzinha? Ninguém vai fazer isso? Não, pra corzinha só de pôde. É chato, mas é emocionante, né? Por exemplo, é legal. Só que quem gosta do paraquedismo, essa parte acaba não... Não entendo. É só porque tem que chegar no chão com segurança. Eu imagino que deve ser isso. Eu já fiz parapente. Não, paraglide. Puxado por um carro, o paraquedas abre. Mas não sou na teoria do Anderson. Cara, eu sou na teoria do Anderson, mas ele fala assim que ele se deu bem nessa vida e que ele não vai ficar se arriscando com o teatro. Pode criar alguém que ele fala. Eu acho que eu tenho uma vida ótima aqui na Terra. Sou construído uma vida incrível. Eu não vou ficar me arriscando com essas coisas não. Eu acho que é melhor. Não corre risco. É verdade. Nossa, não, cara. Eu acho que o paraquedismo hoje é um esporte muito seguro, né? O paraquedismo. O paraquedismo é. Não tem. Não tem. Por quê? Eu acho que... Você pode sair do avião e desmaiar, você vai chegar vivo no chão. É, porque você para sozinho, né? Isso. Então, tem. Eu acho que é tranquilo. Eu acho que, pô, tenho muita vontade. É isso. Eu não experimentei ainda o paraquedismo. Mas eu tenho muita vontade. O que eu achei... Por exemplo, da ponte ali, legal. Mas me lembra muito o bungee jump e aí não sei. Legal. Mas já fiz. Sabe aquela coisa? Tipo, não tenho tanta vontade. Mas aquele vídeo teu, aquele salto do balão, achei aquilo... Pô, você passando no meio das nuvens... Não, isso é... Mano, isso não tem dinheiro. Não tem dinheiro que pague. Deixa eu até fazer uma pergunta vendo esse vídeo. Eu vi várias vezes, como eu te falei. Eu vi que você abriu paraquedas em cima das nuvens. Ah, é. Isso não pode. Ah, não pode? Não. Agora... Mas você fez de propósito para passar devagar nas nuvens, né? Para cravar. Foi o que eu deduzi. Eu falei, ele abriu antes, não entendendo, mas para passar devagar por dentro das nuvens e filmar isso. Não. Agora que eu me liguei de qual vídeo você está falando. Ah. O que acontece? Quando você salta de balão... Aliás, de qualquer tipo de aeronave, você tem que estar vendo o chão. Ou pelo menos você tem que saber o que tem lá embaixo. Aham. Só que quando a gente salta de balão, a gente mesmo tendo um GPS do celular, o Google Maps normal, você consegue ter uma noção do que tem embaixo. Mas você não tem certeza, porque o balão está constantemente se deslocando para onde o vento leva. Ah. Então, se você está vendo nuvem e você não sabe o que tem embaixo da nuvem, você também não sabe se pode ter uma montanha lá e aquela nuvem você está a um metro do chão. Então, o ideal é não salte se estiver nublado, se estiver guardado ou fechado de nuvem. Aham. Nós tomamos... Não estava isso. Não estava. É que você passou na nuvem. Não estava fechado. Eu vi bem no vídeo. Estava um dia lindo, inclusive. Eu não compro o meu teu vento. Não, não estou comprando o seu vento, porque eu estou defendendo ele. Porque eu estou fazendo... Não, é que eu vi esse vídeo muitas vezes. É, tem um vídeo ali que a gente está fechado e a gente assumiu o risco e saltou assim mesmo. Ah, tá. Porque o cara do balão, e a gente viu no GPS que haviam vários pontos e não tínhamos uma montanha. Ah, tá. Mas a gente correu esse risco. Só que aí por que comandei antes das nuvens? Porque o medo de eu estou dentro da nuvem em queda livre, vai que eu abro paraquedas e já estou... O chão está logo aí. Eu não sei. Eu prefiro... As vozes falando. Exatamente. As vozes falando. Eu achei que tinha sido propósito para ele fazer a gravação passando devagarzinho. É, e também para curtir, porque é melhor passar... As duas formas são legais. A nuvem muito densa, quando você passa dentro dela, você sai molhado. É muito legal. Puta, é isso que é... Olha que animal, cara. Que dinheiro paga isso, velho? É. E você sente a água, sabe? Muito legal. Parabéns. Ó, parabéns. Mano, que animal. O que é muito louco daquele vídeo é justamente passar nas nuvens, assim, ó. Com o teu corpo, velho. Só você. Não tem uma asa de avião, você não estava na janela. Tipo a Vová Bucket no... Deu a louca no chapeuzinho. As referências dele no filme da animação... É genial, né? Que só ele assistiu. Deu a louca no chapeuzinho. O filme tem 30 anos. Não, o filme tem 30 anos. Tem 30 anos esse filme e ninguém vai estar merda. Que referência ruim. Vânio, vamos lá. Então, beleza. Chegamos no ápice. Você sente linalina, faz o pulo. O que eu tenho de curiosidade para entender com você. Você está chegando no teu limite? Sim, estou chegando no meu limite pela minha idade. Houveram vários saltos que eu fiz que o meu instrutor, que é o Caco aqui de Curitiba, ele é um bem respeitado. Ele me disse, não faça, isso não é para eu ter o nível. Mas eu pensei, se eu não fizer agora, e é um sonho que eu tenho, eu só vou envelhecer, só vai piorar a minha condição. Eu vou fazer, foda-se. E ele falou, eu já te disse, você não deve fazer e a chance de dar ruim é gigante. Você vai ferrar o esporte no Brasil inteiro. Vai ser notícia e você vai ser vergonha para mim. É isso que eu acho que é interessante. De contrato os argumentos. Mas eu acho que isso que é interessante. Porque querido ou não é um esporte. Que eu não sei no esporte. É a gente que... Por exemplo, eu amo esporte. Não parece, mas eu amo esporte. Eu adoro esporte. Eu não pratico, sou um péssimo praticante, mas um excelente amante de esporte. E você vê que no próprio esporte tem filme disso, tem vários documentários que falam isso. Você vai evoluindo, obviamente, você vai ficando mais velho no esporte. Você vai ficando desgostoso, né? Porque você tem uma hora que o teu corpo não aguenta determinado esporte. Tem esporte que você termina muito antes, né? Você para muito antes. Você aposenta antes. Você aposenta muito antes. Boxe, né? É, boxe, por exemplo. Só que assim, dentro dessa perspectiva, é muito interessante ver que você ainda tem que manter um certo controle psicológico dentro disso, para que você vai, ao mesmo tempo que vai aumentando essa questão do limite, você vai se tornando lá o senhorzinho que está pulando lá com 70 anos e ainda assim se controla, né? Mentalmente, você fala assim, não, cara, agora eu quero fazer para curtir, só para aproveitar. E para isso, eu queria entender, você faz terapia, você mantém uma coisa, ou a tua terapia é pular? É pular, é. Eu faço muito terapia eu mesmo. Me coloco fora do corpo à noite, na hora antes de dormir, eu choro ou xingo, faço muito isso. Mas isso que você falou é bem interessante. Aí eu acho que tem a ver também com maturidade e idade. E já ter tido muitas fraturas pelo corpo, muita história de hospital. Então, isso acaba deixando a gente meio casca grossa, meio que percebendo que o caminho, às vezes, não é aquele. Eu, aqui no Paraná, no sul do Brasil, sou o cara mais velho que pratica base jump. Então, a maioria, a faixa etária é de 20 aos 30 anos que está comigo. Então, na hora de subir a montanha, ou subir uma antena, ou subir um prédio, ou as escadas, eles disparam na minha frente. Isso faz com que eu acabe sempre me mantendo em forma também, porque eu tenho que acompanhar a piazada. Mas, na hora de saltar, eu percebo uma diferença grande entre eu e eles. O que acontece? Eu quero fazer um salto para curtir. Eu não quero fazer um salto para ficar bonito para a câmera, um salto para falarem, porra, o Vânia é foda, olha só o que ele fez. Eu estou cagando para isso. Então, muitos me disseram, agora você começou no base jump, daqui a pouco isso vai estar dando um mortal de frente, mortal de costas, gainer, que você joga a perna para frente, deixa o corpo virar, inventando moda. Então, e nessa geração nova, eu percebo que eles têm muito esse ímpeto de querer, se alguém fez um mortal de costas, eu vou fazer também. Pegar várias referências de pessoas que são... Vai desafiando o outro. Vai desafiando. Então, o salto normal passa a não ter mais graça para eles. Eles ficam em busca de... Eu sei fazer isso que o fulano faz. E não tem mais o feijão com arroz. E eu não me vejo nisso. Eu me vejo... Eu nunca fiz... Eu já fiz salto de sair mortal, mas de balão, onde eu tenho tempo. Se eu errar, eu conserto. E eu tenho essa tranquilidade, essa calma do tipo, posso errar? E acabo não errando, porque eu sei que tenho tempo. Mas aquela pressão do não poder errar, porque eu vou morrer, eu não quero ter isso para a minha vida. Não, eu achei muito ruim, cara. Mas hoje, eu acho que é maturidade, cara. Porque eu estou com 42 e eu fico pensando, cara, eu não faria. Eu não vou me arriscar. Eu acho que quando está na segurança, está bacana. Você tem 30 anos de negócio, né? 30 anos, eu tenho essa visão, essa perspectiva de tecnologia, ela entrar com essa... ter uma parte ruim também, né? O negócio. A tecnologia ajudou o esporte. Ajudou bastante. Por exemplo, o paraquedas de base, hoje em dia, ele pode encostar no objeto, ele... se ele livrar aquele objeto, ele vai inflar de novo. Os paraquedas antigos, não. Fechou, ele já desce, não abre mais. A tecnologia ajuda muito. Acho que antes de encerrar, como o meu querido Daniel quer falar com você e encerrar, eu queria só tirar mais uma dúvida com você. Quando você... Qual foi o salto que você fala assim, cara, por ter citado o meu currículo, é o melhor que eu já dei na vida? Foi na Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina, na Bahia. Foi lá. Que é exatamente esse que o meu instrutor, a quem eu devo muito, disse, não faça. Esse foi o melhor da minha vida. E foi o que eu mais caguei de medo. Porque não só ele, como várias outras pessoas falam, ah, você não vai fazer. Se você fizer, você vai se quebrar, provavelmente vai morrer. Várias pessoas, e pessoas que entendem, parece que só sete pessoas fizeram esse salto lá. E são poucas. Mas é por ser bonito ou alto? Como é que é? A dificuldade de pousar. É, ele é alto o suficiente, eu acho que dá quatrocentos e poucos metros, se eu não me engano, trezentos e oitenta e cinco, trezentos e oitenta e cinco metros. Mas a dificuldade de pousar é um lugar muito restrito. E se você errar aquele pouso, você vai quebrar a perna, vai ter uma fratura. Certeza. Nossa, esse aí. E daí eu quero te ver pulando de lá. Não, eu tô de boa. Eu tô de boa, eu vou nos lugares, eu só vou nos lugares que o Vânio foi e menos nesse. Só que eu pular, ele só quer pular de paraquedas em cima de campo de milho, sabe? Em cima de soja, sabe? Que aí tá tudo bem. Eu vou cair bem tranquilo em cima de soja. Bem tranquilo, e vai pra ir rolando. Vânio, brigadão, cara, a gente já, já até estouramos o tempo, porque o papo tá muito bom aqui, cara. Nossa, tem um monte de pergunta que eu não fiz aqui, mas vou te fazer aqui no bastidor, porque eu sou, eu vou alugar ele mais uns cinco minutinhos antes de chegar ao próximo convidado. Valeu, querido. Obrigadão, Lucas, pela conta. Galera, obrigado demais. Pô, Vânio, um prazer estar aqui com você, cara, muito legal, espero não ter te atrapalhado. Vamos ver, vamos ver. Agora a galera, a galera não vai mais estar acostumada agora a ficar ouvindo só o convidado, porque se eu tiver na mesa, a gente vai falar, vai conversar, vai ser uma roda mesmo. Vai dar tchauzinho como o Greca hoje. Ah, hoje será mais um. Obrigado, queridos. Ah, legal. até mais. Valeu, Vânio, brigadão, cara. Agradeço. Vamos, espero que, a gente faça alguns projetos juntos aí. Faremos, é pelo que eu vi, você leva a jeito. Ah, eu tenho um DNA. É. E, Vânio, eu, se eu me desafiar, pular, fica tranquilo, vai ser de band, e vai ser só com a turta ou a válvula. Você vai. Ah, você vai. Beleza? Pode ir assim, se tiver que emagrecer um pouquinho, agora já estamos no projeto. Você já começou o projeto também. Estou inspirando. Estamos no projeto Nutri já, a gente emagrece só para fazer mais, fazer os desafios ser mais legal ainda. Boa. Vamos. Excelente. Demorou. Vamos lá. Valeu, gente, até o próximo. Não esquece aí, compartilha, que ajuda muito, o algoritmo entende que está indo bem, espalha a palavra, dá aquele like, e até o próximo. Maratone os outros vídeos do canal. Maratone os outros vídeos do canal. É, tem, cara, vamos lá. Curitiba Podcast é uma nova fase, nós vamos botar fogo no parquinho dessa vez. Flo, Igor, me segura. Nossa, que eu me dei agora. Foi! Muito obrigado. Sim.